Não está conseguindo aprender matemática para o concurso de agente educador? Ou até mesmo já pensou em desistir de fazer a prova pelo conteúdo extenso do edital? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais uma estreia, melhor dizendo, aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nessa estreia de hoje, está aqui, 5 temas essenciais para a prova de agente educador do Rio de Janeiro. Beleza? Então, pessoal, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. É isso mesmo que você ouviu. 5 temas essenciais para você fazer a provinha de agente educador. Sabemos aí que a maioria dos alunos estão, a sua maioria, a galera está apavorada com o edital. Pô, Marcão, o edital é muito extenso. Cara, vamos derrubar essa banca. Se você seguir o método, se você acreditar, se você tiver coragem para enfrentar esse concurso, eu tenho certeza que o resultado vai ser o melhor possível. E muito em breve, muito em breve, estaremos comemorando a sua nomeação. Vamos lutar até o fim. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Beleza? Então, pessoal, antes de começarmos o nosso aulão, esses 5 temas essenciais, eu preciso compartilhar isso com vocês. É a vitória de mais um membro da família MPP. Eu preciso mostrar para você que realmente o método é eficaz e ele transforma, de fato, a vida das pessoas. A transformação acontece. Então, se você acreditar no método MPP, cara, a transformação, ela é possível. Então, peço um minutinho da sua atenção para a gente dar uma olhada nesse depoimento de um membro da família MPP. O depoimento da Vanessa. Olha que bacana, pessoal. Vamos lá. Rapidex. Daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Isso aqui é muito importante. É o nosso combustível. Mostra que estamos realmente no caminho certo. Então, olha aqui. Boa noite, professor Marcão e Renato. Gostaria de agradecer por toda a ajuda recebida através de vídeos e materiais que vocês disponibilizam. Graças a Deus e a ajuda de vocês, consegui passar em um concurso da prefeitura da minha cidade que eu tanto visava, acertando... Olha aqui. Olha o resultado. Acertando nove das dez questões de raciocínio lógico. Muito obrigado mais uma vez e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Abraços. Vanessa Nogueira. Vanessa, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, esse seu depoimento vai incentivar aí outras pessoas. Mostrando que é possível. Que o método MPP realmente é a ponte para a sua aprovação. Venha fazer parte da família MPP. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos sempre o material da aula e o link do nosso curso de agente educador. Só que o curso eu deixo para falar no final. Beleza? Até para não atrapalhar a aula. Então, se você está interessado em estudar com a gente, para o concurso de agente educador, o link do curso está aqui, na descrição do vídeo. Tá legal? Qualquer dúvida, você vai deixando aí no bate-papo ou entre em contato com a gente. Porque no final dessa aula, eu vou passar para vocês maiores informações. Ok? Beleza? Recado dado. Simbora. Astral lá em cima. E vamos que vamos rumo à aprovação. Vamos lá, pessoal. Está aí as nossas redes sociais. Você que já acompanha a gente, já sabe que a gente sempre disponibiliza aí para vocês. Está aí as redes sociais do Renato. E está aqui as minhas. Beleza? Essas são as minhas. Vai lá no meu Instagram, na minha página no Facebook, que a gente troca uma ideia. E está aí a primeira questão. chãozinha do nosso aulão de hoje para cima. Repetindo. Você que está chegando agora, baixa o material da aula. Baixando o material da aula, automaticamente você entra para a nossa lista VIP MPP. E, entrando para a nossa lista VIP, todas as segundas e quintas, você receberá conteúdos exclusivos e gratuitos. Beleza? Recado dado. Simbora. Bola rolando no Maracanã. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu peço aos alunos. Caneta e papel na mão. Matemática tem que rabiscar. Marcão, eu sou da era do print. Segura a onda aí, cara. Anota isso aí, porque matemática é no papel. Tem que treinar. Tem que praticar. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Quantos são os anagramas... Ó, palavra-chave. Quantos são os anagramas que pode se formar a partir das letras da palavra palmas? Pessoal, questãozinha muito batida em concurso. Mas você... Vamos lá. Qual é a dica do Marcão? Pessoal, em matemática, você tem que ter palavras-chave. Você tem que linkar as palavras. Porque através de uma palavra, você já sabe qual é o assunto. Por quê? A gente já tem uma certa experiência. Pô, Marcão, a minha dificuldade está em saber aí qual é o assunto. Então, palavras-chave. Então, falou uma palavrinha-chave, você já tem que linkar com o assunto. E nessa questão aqui, qual é a palavra-chave? Anagrama. Já é automático. Falou em anagrama, falou em permutação. Qual é o assunto? Permutação. Então, já tem que estar no sangue. Apareceu a palavra anagrama, você já tem que linkar. Pô, anagrama, permutação. É uma questãozinha de permutação. E permutação está associada a trotas. Né? Ou seja, o que ele está perguntando para a gente? Trocando essas letras de posição, quantas palavras eu consigo formar? O contexto é esse. Trocando as letras de posição, quantas palavras eu consigo formar? Legal? Essa é a ideia da questão. E quem dá o número de trocas, o número de permutações, é o fatorial. E o que é fatorial, Marcão? Está falando grego? Fatorial, pessoal, é uma continha. É uma multiplicação sucessiva. É muito tranquilo. Vamos lá? Vou dar aqui alguns exemplos. Ó. De fatorial. Olha lá. 2 fatorial. Falou em fatorial, falou em produto. É um produto sucessivo. Ó. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Vai até a unidade. 2 vezes 1, 2. Tranquilão? Então, eu fico preocupado com você, que está perdidão aí no bar. Então, simbora. Tem solução? Tem solução. Só você acompanhar aqui e perder o medo. 3 fatorial, ó. Segue uma lógica. Fatorial é um produto, ó. Olha lá. Começa no 3, ó. Aí vai decrescendo, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 6. Então, segue uma lógica. É muito tranquilo. E como é que a gente aplica isso nas questões de permutação? Você vai prestar atenção na quantidade de elementos, né? Exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. Palavra amor. Ó. Coloquei aqui a palavra amor. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra amor, né? Então, está associado, né? Falou em anagrama. Falou em quê? Em permutação. Falou em troca. E quem dá o número de trocas? É o fatorial. É o fatorial da quantidade de elementos. Aí você vai contar aqui, ó. Quantos elementos, né? Quantas letras tem a palavra amor? 1, 2, 3, 4. Então, o número de anagramas vai ser dado por 4... Vou colocar aqui da mesma cor. Por 4 fatorial. Como é que a gente acha 4 fatorial? É só multiplicar, né? Isso vai ficar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aí vai dar 24. Um outro exemplo. Vamos lá. Vou colocar aqui de outra cor. Palavra bala. Aí vai estar lá na questão. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra bala? Falou em anagrama, falou em permutação, falou em troca. Não é isso? E quem dá o número de trocas pra gente? É o fatorial. Aí eu vou contar aqui. Quantos elementos, né? Quantas letras tem a palavra bala? Tá legal? Tô indo passo a passo? Então, vamos lá. Quantas letras tem a palavra bala? 1, 2, 3, 4. Então, quem dá o número de trocas? Quem dá o número de permutações? O fatorial. Então, seguindo a lógica, seria 4 fatorial. Só que tem uma coisa diferente. Em relação à palavra amor, tem uma coisa diferente, que é a tal da letra repetida. Tem letra repetida. Então, é muito simples. Sempre que a palavra tiver a letra repetida, você vai dividir pela repetição. É muito tranquilo. Então, aqui seria 4 fatorial, que é o total, dividido por 2 fatorial. Por que dividido por 2 fatorial? Porque a letra A, ela se repete duas vezes. Ficou claro? Aí, como é que você faz essa continha? Você vai abrir o de cima até encontrar, até aparecer o de baixo. Tranquilão na nave. Ó, lágrimas vão rolar? Não. Presta atenção. Vamos lá. É muito tranquilo isso daqui. Você vai abrir o 4. Quem é o 4? 4 vezes 3, vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Por que você parou no 2 aqui? Para simplificar. Vou passar o facão. Eu sofro de uma doença. Né? Presta atenção. Eu sofro de uma doença. O mal de cortes. Eu começo a tremer. Quando tem valores iguais, eu começo a tremer. Por quê? É o mal de cortes. Eu tenho que cortar esses caras. Então, ó. Passei o facão aqui. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Então, quantas palavras eu consigo formar trocando essas letras de posição? 12. Perfeito, Marcão. Agora, eu já entendi e vou quebrar a questão. Vamos lá. Eu quero saber quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra palmas. Primeira coisa. Quem dá a quantidade de anagramas? Quem vai me dar a quantidade de trocas? As permutações. É o fatorial. Então, eu vou contar aqui. Quantos elementos eu tenho? Quantas letras eu tenho? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho ali 6 letras. Então, o número de anagramas, o número de trocas, seria 6 fatorial. Seria igual a 6 fatorial. Só que a palavra palmas tem letra repetida. Então, eu tenho que dividir pela repetição. Então, vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Por quê? Porque a letra A se repete duas vezes. Não pode esquecer disso. Agora, tranquilamente, eu vou abrir o 6 até o 2. Vai ficar ali. O que é 6 fatorial? É um produto. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 2. 2 o quê? Fatorial. Facão no 2. Puf! Puf! E agora, só alegria. 6 vezes 5 30 30 vezes 4 120 120 vezes 3 360 Perfeito? Olhando lá o nosso gabarito, vamos marcar o V da vitória? Letra Bravo! Maravilha! Show de bola! Espero realmente que você tenha entendido essa questão. Gostaram? Coloca aí no bate-papo se você gostou, se está indo passo a passo, se realmente você pegou a ideia da permutação, se você entendeu a ideia também da palavra-chave. Pô! Falou em anagrama, falou em permutação. Escreve isso aí no bate-papo. Eu sempre peço isso. Qual é a palavra-chave? Coloca aí, né? Falou em anagrama, falou em quê? Qual é a palavra-chave aí? Anagrama. Mas anagrama está linkado a qual assunto da matemática? Coloca aí no bate-papo para a gente seguir. Beleza? Vamos lá, pessoal. Passamos aí pela primeira questãozinha. Vamos lá. Você já está anotando aí a palavra-chave, coloca aí no bate-papo. Falou em anagrama, falou em qual assunto da matemática? Coloca aí no bate-papo. O que já tem que vir na tua cabeça? O que já tem que estar na tua cabeça? Melhor dizendo. Vamos lá? Simbora para a próxima questãozinha. Olha aí. Caneta e papel na mão, pessoal. Vamos lá. Próximo tema. Falamos de permutação, análise combinatória na questão anterior. Agora, a gente está falando de quantidade de múltiplos. Ó. O total de múltiplos de 5 compreendidos entre 101 e 999 é igual, pessoal, método MPP. Agora, vai ser a ponte para o seu sucesso. Sempre que ele fala em múltiplo, pessoal, isso daí é uma questãozinha de PA. O aluno acha que é PG, tá? Só que é PA. Por exemplo, vamos trocar uma ideia. múltiplo de 3 significa que vai de 3 em 3. Por exemplo, 3, 6, 9, 12. Então, não é uma multiplicação, é uma soma. Está indo de 3 em 3. Múltiplo de 4. 4, 8, 12. Está indo de quanto em quanto? De 4 em 4. Múltiplo de 5. Mesma coisa. Está indo de 5 em 5. Então, isso é uma questãozinha de PA. O que a gente fez, pessoal? A gente criou um padrão. Que a gente não usa a PA. A gente não usa isso. A gente utiliza uma técnica. Ah, Marcos, mas se eu fizer para o PA, eu chego ao mesmo resultado? Sim. Só que prova é tempo. E o tempo, pessoal, ele é fundamental em uma prova. Você não pode perder muito tempo numa questão. Por isso, que o método MPP é a ponte para o seu sucesso. Então, vamos lá. Resumindo, se você fizer por PA, não está errado. Só que vamos te mostrar uma técnica que você vai matar essa questão num piscar de olhos. Vamos lá. falou em quantidade de múltiplos, falou em quantidade de múltiplos, compreendida entre dois números, o que você vai fazer? Anota aí. Caneta e papel na mão. Quem vai dar essa quantidade para vocês? O total de múltiplos. É a diferença entre os quocientes. Anota aí que você vai entender daqui a pouco. Quantidade de múltiplos é igual à diferença dos quocientes. Cara, anota isso aí. Anota isso aí. Quantidade de múltiplos é igual à diferença dos quocientes. O que você vai fazer? Olha que legal, pessoal. Você vai pegar cada valor e vai dividir por cinco. Só isso. você vai pegar cada valor separadamente e vai dividir por cinco. No final da divisão, você vai pegar e vai subtrair os quocientes. O resultado dessa subtração já vai te dar a resposta. É muito simples. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Dividir. Não é isso? Para achar os quocientes. Então, eu vou pegar 101 e vou dividir por cinco. Olha como é simples. Eu vou pegar o 101 e vou dividir por cinco. Por que eu estou dividindo por cinco? Porque é múltiplo de cinco. Ah, Marcão, se fosse múltiplo de sete, você ia dividir por sete. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. 101 dividido por cinco é moleza, né? Vai dar 20, né? Por que? 20 vezes cinco vai dar cem. Resto um. Só que o resto nem interessa para a gente. Tá? O que interessa mesmo é o quociente. Então, já achei o primeiro. Né? Agora, eu vou pegar o próximo. Peguei o 101. Agora, eu vou pegar o 999. Vou pegar o 999 e vou dividir por cinco. Aí, vamos lá. Isso vai dar 199. Mas, para você não ficar assustado, vamos fazer aqui a continha. Vamos lá. Vai dar 1. 1 vezes 5 para 9, 4. Abaixo 9. Vai dar 9. 9 vezes 5, 45. 45 para 49, 4. Abaixo 9. 49 por 5, vai dar 9 de novo. Vai dar 9. 9 vezes 5, 45 para 49. Resto 4. Então, está aqui o quociente. Então, o que eu falei para vocês, pessoal? Vamos lá para a gente já matar a questão. Quantidade de múltiplos, né? Quantidade de múltiplos, total de múltiplos, que é a mesma coisa, é igual a diferença dos quocientes. é muito fácil. É só você dividir. Pega cada valor, divide por 5, e depois você diminui o resultado, claro, dos quocientes. Aí, ficou fácil. O que você vai fazer aqui? Total, não é igual à diferença? Então, você vai pegar 199 e vai diminuir de 20. Ó, diferença dos quocientes. 199 menos 20 vai dar 179. Perfeito? Olhando ali, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Resumindo, falou em total de múltiplos, falou em quantidade de múltiplos, é igual, o total é igual à diferença dos quocientes. Tá? Anote isso aí, por favor, porque você não vai perder tempo fazendo essas questões. Claro, você tem que saber dividir. Isso é fundamental. Ah, se for 7, se for 11, aí você tem que estar em dia aí com a divisão. Beleza? Com essa operação matemática, que é basicamente isso. Você dividir os números, você vai dividir os números e depois vai subtrair os quocientes. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima questãozinha. Vocês estão gostando dessa aula? Está sendo produtiva? Os macetes. E aí? Os macetes estão te ajudando? Então, isso é muito importante. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. É um tema que cai nas provas e o aluno dá mole. Operações com números reais, conjuntos numéricos, enfim. Todo esse blá, blá, blá aí se resume às vezes a uma continha dessa. A uma continha dessa aqui que o cara olha na prova, o aluno despreparado, ele olha na prova e pula. Ele fala, caramba, como é que eu vou fazer essa conta? Meu Deus! Começa aquela tremedeira Jesus! Mas Jesus, Deus, quem você está aclamando aí tem uma listinha na mão. Ele olha, pô, esse cara viajou na Páscoa, pô, esse cara viajou no Carnaval. Ele não vai te ajudar. Se você não estuda, se você não sabe, cara, não adianta, não vai rolar. Você vai entrar em pânico e com certeza vai pular para outra questão. Mas, o método da MPP está aqui para mostrar para você que o impossível é possível. A gente está nessa linha aí. Fazer o impossível ser possível. Transformar sonhos em realidade. Então, o método da MPP tem esse poder. Basta você acreditar. Vamos lá para essa questãozinha? olha que legal. O número tal, tal, tal é igual. Aí, pessoal, o aluno tem que lembrar de um produto notável. É a diferença entre dois quadrados. Isso cai direto em prova. A2 menos B2. A diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. É o produto da soma pela diferença. diferença. Tá legal? Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo básico aqui para você entender a parada. Eu sempre gosto de trocar essa ideia porque o aluno está sofrendo, está boladão, está perdidão no baile. Ele tem que ter o mínimo de consciência para poder entender a questão do que eu estou falando. Então, eu dou alguns exemplos agradáveis para você visualizar a aplicação desse produto notável. Beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Pô, Marcão, aí é fácil. O valor pequeno eu posso fazer a conta, né? Sim, 5 ao quadrado 25, 4 ao quadrado 16. 25 menos 16, isso aí vai dar 9. Beleza. Só que eu não quero que você faça a conta assim. Por quê? num número grande, você não vai conseguir desenrolar. Você tem que saber aplicar o produto notável. Então, vamos lá. Através do produto notável, como ficaria essa conta aqui? Pô, diferença entre dois quadrados. Pô, diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Olha lá, tudo lindo. Vai dar a mesma coisa. 5 mais 4 vai dar 9 e 5 menos 4 vai dar 1. Perfeito. 9 vezes 1 vai dar 9. Então, eu estou mostrando para você que o produto notável funciona. Poderia te dar aqui N exemplos. Só que agora eu já vou para a questão. Só que do jeito que está, não dá para aplicar o produto notável. Eu tenho que mexer nessa potência de 10 aqui. Vamos lá. Como é que vai ficar ali, pessoal? A potência de 10. Vê se eu não posso escrever esse cara desse jeito. 10 elevado a 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 5ª elevado ao quadrado menos 99.999 ao quadrado. Sim ou não? O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fazer aqui a diferença entre dois quadrados onde esse cara aqui seria o A e esse cara aqui seria o B. Então, vamos lá. Como ficaria? 10 à 5ª é a mesma coisa que 100.000. Então, ficaria 100.000 mais 99.999 vezes 100.000 vezes 100.000 menos 99.999 Aí, fechou. Por quê, pessoal? Vamos lá. 100.000 mais 99.999 vai dar 199.999 100.000 menos 99.999 isso aí vai dar 1. Aí, pessoal. Seus problemas acabaram. 199.999 vezes 1 vai dar 199.999 olhando lá as opções gabarito letra D de dado. Então, pessoal, por isso que é importante você ter conhecimento da matemática básica. Tudo isso aqui é matemática básica. É lá atrás. Por isso que no nosso curso nós colocamos o curso de nivelamento um curso de matemática básica onde explicamos passo a passo tudo isso aí. No final, como eu falei a gente vai trocar uma ideia. Mas é isso aí que eu venho falando para os alunos. Por que você não sabe fazer uma questãozinha dessa? O problema não está aqui está lá atrás. É aquela dívida que a gente tem. Pensando nisso todo o curso que nós lançamos qualquer curso que você vê no MPP resumindo que tem a matemática a gente vai colocar um curso de nivelamento. É o curso Gotinhas do Saber para o cara entender o que é uma potência o que é uma diferença entre dois quadrados. Então, isso é fundamental. Por isso que o método MPP é um processo. Ele é feito por etapas. E você não pode pular essas etapas. No final a gente troca essa ideia. Mas gostaram da questão? bem bacana, né? Então, vamos lá para o nosso último tema. Último não. É penúltimo. Olha aí. Que isso, mano? Você falou cinco temas. É isso aí. Esse aqui é o quarto, né? Eu fico emocionado com a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Sensacional. Quebramos aí mais uma questão. Simbora. Vamos lá. Agora uma questãozinha de trigonometria. Sabe-se que seno de x menos cosseno de x é igual a 0,6. Ele quer o valor desse cara aqui. Seno de x vezes cosseno de x. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo é você entender é você lembrar, né? Melhor dizendo, é você lembrar tem que decorar mesmo. É você lembrar de uma relação fundamental da trigonometria mais importante que é essa daqui, ó. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. Isso é igual a uma relação trigonométrica. Você tem que saber isso daqui. Tá? Baseado nisso é que a gente vai começar a mexer na questão. Ele está dando isso aqui pra gente, ó. Vou até marcar aqui. Ele está dando isso aqui pra gente, ó. Seno de x menos cosseno de x e isso é igual a 0,6. Só que aqui está elevado a 1 e aqui está elevado ao quadrado. Só vai aparecer ao quadrado se você mexer aqui. Tá? Agora, o que que eu tenho que fazer com essa equação pra aparecer isso? Eu tenho que elevar ao quadrado em ambos os lados pra não alterar. Então, pra aparecer essa relação aqui na questão, obrigatoriamente eu tenho que elevar ao quadrado. Só que pra não alterar eu tenho que elevar os dois lados. Né? Eu não posso elevar só um lado ao quadrado. Perfeito? Aí aqui, pessoal, caímos no quadrado da diferença. Como é que a gente faz isso? Olha lá, matemática básica. Olha como a matemática pune. Tieteteco, ó. A menos B ao quadrado. Com certeza lá na tua mente apareceu alguma coisa. Né? Caraca, eu já vi isso lá atrás. Né? É o quadrado né? da diferença. Aí o que que diz a regrinha? Quadrado do primeiro menos duas vezes ó o primeiro pelo segundo menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então é exatamente aquilo que eu vou fazer aqui. Né? Quadrado do primeiro engole o choro e se embora. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo menos duas vezes é o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo isso é igual a 0,6 ao quadrado 0,6 ao quadrado é 0,6 vezes 0,6 multiplica e volta duas casas tá aqui ó 6 vezes 6 36 voltando duas casas 0,36 perfeito? Show de bola? Aí vamos lá pessoal o que que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar isso daqui ó pra você entender vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 2 seno x cosseno x isso é igual a 0,36 só que esse cara aqui a soma desses dois caras aqui vale 1 olha a relação fundamental a soma desses dois caras vale 1 então vai ficar 1 fiquei até arrepiado 1 menos 2 seno x cosseno x isso é igual a 0,36 joguei o 1 pro outro lado vamos lá engole o choro e se embora vai ficar seno x cosseno x igual a 0,36 menos 1 bom aí você vai pensar em dinheiro tá trabalhar com decimal pensa em dinheiro quanto é que dá 1 real menos 36 centavos coloca aí no bate-papo pensa em dinheiro 1 real 1 real menos 36 centavos quanto é que dá isso daí coloca aí no bate-papo vai dar 64 centavos né sim ou não vai dar 64 centavos só que negativo né vai dar negativo né cuidado com o sinal pra ficar tudo positivo eu multiplico por menos 1 vou multiplicar essa galera por menos 1 vai ficar 2 seno x cosseno x aí lindamente o 2 está multiplicando vai passar pro outro lado o que? dividindo então vai ficar seno x cosseno x igual a 0,64 dividido por 2 que vai dar que vai dar 0,32 essa é a nossa resposta né porque ele quer o valor disso aqui né seno x cosseno x então isso aqui vale 0,32 qual é o nosso gabarito? letra B de bola show Marcão questão linda simbora é isso aí simbora pra nossa última questãozinha 5 temas ó passamos ali pela trigonometria agora vamos para matrizes né então nos aulões pessoal a gente vai tentar pegar cada aulão pelo menos né um assunto diferente pra você ter noção do que pode cair na tua prova a gente não sabe né qual é o assunto é mais a gente vai pegar um pouquinho de cada coisa pra quando chegar na hora da tua prova você caramba o cara falou disso por mais que eu não não consiga desenrolar pô mas o cara falou disso aqui numa aula então preste atenção e vamos ao nosso próximo assunto que é matrizes tá aqui ó simbora ó questãozinha aqui é de interpretação vamos lá a matriz abaixo registra as ocorrências policiais em uma das regiões da cidade durante uma semana sendo M uma matriz do tipo 3 por 7 vamos entender isso 3 linhas e 7 colunas com cada elemento A e J representando o número de ocorrências do turno I do dia J da semana o número de ocorrências o número total de ocorrências no segundo turno do segundo dia somado com o terceiro turno do sexto dia com o primeiro turno do sétimo dia será vamos lá pessoal matriz nada mais é que uma tabela onde temos ali um cruzamento de informações é o cruzamento da linha com a coluna o I ó o I ele colocou ali ó turno colocar até aqui em cima ó colocar aqui do lado vai ficar melhor turno I o I ele tá associado sempre a linha tá então o turno tá associado a linha então tá aqui ó linha são 3 linhas então tem o primeiro turno o segundo turno e o terceiro turno perfeito do dia J então ó do dia vou colocar aqui embaixo dia J o J tá sempre associado a coluna sempre o I é a linha e o J é a coluna então dia J da semana pô a semana tem 7 dias então seria aqui ó o primeiro dia o segundo até o sétimo dia né então é um cruzamento como eu falei vamos lá vamos fazer aqui algumas experiências pra não ter gritaria na questão ó primeiro turno do primeiro dia tá aqui ó tiveram 10 ocorrências ó primeiro turno do primeiro dia primeiro turno do segundo dia tiveram o que? 12 ocorrências eu vou apertar um pouquinho aqui pra colocar todos os dias pra ficar legal beleza? primeiro dia segundo vou apertar aqui terceiro quarto pra ficar melhor quinto sexto sétimo aí vamos lá segundo turno do quarto dia linha com coluna segundo turno do quarto dia tiveram 11 ocorrências terceiro turno terceiro turno do quinto dia coloca aí no bate-papo pra mim terceiro turno do quinto dia aí eu vou olhar aqui ó terceiro turno do quinto dia ó 18 ocorrências então então a gente já sabe trabalhar com a matriz agora ficou fácil vamos lá o número de ocorrências no segundo turno do segundo dia ó segundo turno do segundo dia 18 então já vou anotar aqui 18 somado somado com o terceiro turno do sexto dia terceiro turno do sexto dia tá aqui 25 terceiro turno do sexto dia e depois primeiro turno do sétimo dia primeiro turno do sétimo dia aí é só somar oito mais cinco treze treze mais nove vinte e dois não é isso? vão dois dois mais um três três mais dois cinco cinco mais um seis sessenta e duas ocorrências gabarito letra D de Deus beleza pessoal cheiro e bola gostaram aí das questões peço agora um minutinho da sua atenção você que ainda não conhece o nosso curso não conhece o nosso site pra gente trocar uma ideia né preparamos um curso com todos esses assuntos pra você não errar mais quer aprender trigonometria né operações com números reais potência produtos notáveis cara um minutinho que eu vou mostrar pra você o que oferecemos no nosso curso vamos lá um minutinho um minutinho vamos lá primeiramente né pessoal gostaria de agradecer aí a presença de todos né eu sei que você tá aí né acabou Marcão infelizmente né acabamos aí quebramos cinco temas né essenciais pra essa prova cara eu vou mostrar pra você vou te dar um caminho né você que tá perdido né que ficou confuso aí em algumas questões cara tem jeito né olha lá o que a Vanessa falou ela acertou nove de dez com o método MPP errou uma questão então isso pode acontecer com você pode né basta você dar o primeiro passo e acreditar e eu vou te mostrar aqui o que pode mudar a história da sua vida aí nesse concurso vamos lá curso né de agente educador o que que nós oferecemos no nosso curso de agente educador oferecemos um curso de nivelamento um curso de nivelamento um curso teórico e mais os aulões ao vivo que vai lá pra área do aluno né então o nosso curso ele tem esse formato o que que seria o nivelamento pessoal o nivelamento é a matemática básica a gente vai lá tratar dessa deficiência né explicamos ali soma subtração multiplicação divisão potência frações então a gente vai resgatar aquilo lá porque sem a matemática básica não vai rolar né você não vai entender o curso teórico por isso que o o matemática pra passar o método MPP é um processo né você não pode pular as etapas apenas siga o método né qual é a nossa a nossa vamos dizer assim o nosso carro-chefe o que que nós falamos pro aluno né no sentido de etapas né seria você estudar revisar e praticar só que o aluno ele não tem paciência aí ele já quer pular as etapas e ir pro exercício é por isso que ele não aprende então apenas siga o método não pule etapas legal então vamos lá feito o nivelamento partiu pro teórico o que que seria o curso teórico é o curso né de acordo com o edital são os assuntos resumindo são todos os assuntos lá do edital é o que realmente vai cair na prova só que o teórico ele depende do nivelamento é aquilo que eu acabei de falar uma coisa puxa a outra aí vamos lá fez o nivelamento fez o teórico é normal você ficou com algumas dúvidas aí o que que você vai fazer vai revisar essas matérias vai fazer uma revisão terminou a revisão criou aquela autoridade tudo lindo aí você vai pra prática você parte pra prática você vai pegar os aulões ao vivo e vai pegar os simulados que eu vou falar daqui a pouco então resumindo qual é a ideia estudar revisar praticar legal pegou a ideia se parássemos aqui já seria o que sensacional seria o melhor curso do Brasil só que fomos além bonificamos estamos te dando alguns bônus o que que nós estamos te dando gratuitamente estamos dando pra você cinco simulados interativos pra você praticar onde nesses simulados nós tentamos ali retratar um cenário de prova tem um temporizador enfim tem toda aquela adrenalina da prova você tá vendo ali o tempo acabando ou seja treino duro jogo fácil aí no final de cada simulado lá embaixo tem a correção então pode ficar tranquilo errou engole o choro e olha lá na correção beleza então esses simulados são importantíssimos porque vai ter o percentual de acerto e ali você vai né saber como você tá porque aqui a gente chega bem próximo do que vai acontecer da prova show e além disso colocamos pra vocês também além desses cinco simulados colocamos sete apostilas comentadas né em pdf com quinhentas e sessenta questões de matemática Marcão quanto custa tudo isso né o seu investimento ali anotadinho seria de quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos tô até olhando ali nas minhas anotações então se fôssemos cobrar por tudo isso aqui daria mais de quatrocentos reais tá aqui o preço quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos mas nós né pensando aí em vocês o que que nós fizemos né de quatrocentos e sessenta e nove e setenta passamos pra cento e noventa e nove e noventa ou seja o curso tá deixa eu até olhar ali cinquenta e sete por cento off aí pessoal você não pode perder essa oportunidade se você realmente quer passar no concurso de agente educador não perca essa oportunidade de estudar com a gente o curso que mais aprova no Brasil né se eu não estivesse né vivenciando aqui constantemente os relatos igual da vanissa eu não estaria aqui falando isso pra você né a prova real são os depoimentos né dos membros da família em pp que todo dia chega uma notícia aqui pra gente então que que é que que eu e renato é nós analisamos por nós estamos no caminho certo realmente o método que nós desenvolvemos aprova e muda a história da vida das pessoas né claro precisamos de dinheiro até pra movimentar isso daqui por ser hipocrisia claro todo mundo precisa de dinheiro só que a gente vai além né o principal pra gente não é o dinheiro o dinheiro é uma consequência nós temos certeza que o dinheiro vai vai chegar né já tá até chegando né já tá até chegando mas cara a gente pensa no aluno quando chega um depoimento lá igual da vanessa pô errei uma caramba o cara errava tudo ou até mesmo pô acertava sei lá quando ia bem acertava duas questões exemplo disso é PAEI prefeitura do rio né a gente tá falando de agente educador procura alguém aí que fez o concurso de PAEI da prefeitura que teve recentemente com certeza cara esses seus amigos estudaram com a gente pergunta aí o resultado se ele ficou reprovado e estudou com a gente com certeza não foi por causa da matemática isso eu tenho certeza o cara vai falar pra você não os caras são bons o que os caras falaram no curso caiu na prova então pessoal não perca tempo vem estudar conosco venha fazer parte da família MPP qualquer dúvida entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso telefone de contato nosso whatsapp falar com a Carol é só você ir lá e falar com ela beleza fique com Deus um forte abraço e matemática é o que? pra passar valeu pessoal um abraço tá bom tá bom tchau 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 Obrigado.